Olá, eu sou a Ana Tosta, tratadora de animais da Quinta dos Animais Valdúio. E eu estou aqui com duas meninas, a Sandra e a Marguerina. E elas nos procuraram à busca de uma cão-pania. Ainda vamos ver o espaço, ainda vou-lhes apresentar os cães, ainda vamos fazer a busca do cachorro ideal. Mas, eu queria que elas comentassem um pouquinho sobre as primeiras impressões de quando elas chegaram no espaço. Já conheciam? Não, apenas eu procurei no Google e depois nas redes sociais, tenho acompanhado e tenho adorado aqui as publicações da Ana, que eu acho simplesmente adorável. Mas foi uma agradável surpresa chegar aqui presencialmente, porque o espaço é lindo, de uma natureza espetacular. E os cães, nota-se que estão felizes. É isso. Transmite uma tranquilidade e uma felicidade imensa. E eu estou ansiosa para escolher a minha companhia. Boa! Hoje nós tomamos essa iniciativa de filmar esse pequeno vídeo, porque normalmente os criadores são conhecidos como fábricas. Nós filmamos agora há pouco um outro episódio do Cachorro Ideal, onde o rapaz também veio com esta ideia. E quando nós apresentamos o espaço e mostramos os cães que ficam felizes e que normalmente podem ser soltos e a hora solta e não fogem, porque não querem. Então, fica claro que não somos uma fábrica. Somos geradores de sonhos. Então, quando as pessoas nos procuram, procuram por um sonho. Algo que vem sendo gerado em seus corações. E hoje, nós vamos tentar solucionar este grande enigma. Qual será o Cachorro Ideal para a família da Margarida e da Sandra? Em breve! Não perca o próximo episódio! Um beijo e até a próxima! Se você gostou, deixe seu like, subscreva o canal, aperte o sininho e partilhe o vídeo. Ah, me segue nas redes sociais!